Olá, o repórter NBR está de volta com as principais notícias do governo federal. O presidente interino Michel Temer está no Palácio do Planalto. A repórter Daniela Almeida traz as últimas informações ao vivo. Olá, Daniela. Todos. Bem, o presidente interino da República, Michel Temer, ainda está reunido com os novos ministros aqui no Palácio do Planalto. Esta reunião começou por volta de 9h20 da manhã. Ao todo, são 24 presentes, com exceção do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Jadel Vieira Lima, que faltou por motivos pessoais. Eles estão na sala de reuniões presidencial, que fica no segundo andar aqui do Palácio do Planalto, e tem 39 lugares. Bom, neste momento, os ministros estão fazendo relatos das próprias pastas, inclusive o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini. De acordo com a Secretaria de Imprensa da Presidência da República, após esta reunião, será concedida uma entrevista coletiva por alguns ministros. Essa entrevista vai ser transmitida ao vivo pela TV NBR. Além desta entrevista, estão previstas outras para ocorrerem aqui em Brasília durante o dia de hoje. Uma delas será às 14h30, será a entrevista coletiva do ministro da Saúde, Ricardo Barros, na sede do Ministério. Carla. Obrigada, Daniela, pelas informações. Bem, o ministro da Fazenda e da Previdência Social, como já adiantou a Daniela Almeida e Henrique Meirelles, ele ainda está lá na reunião no Palácio do Planalto. Daqui a pouco, ele deve ir para a sede do Ministério para conversar com a imprensa. E quem já está lá é a nossa repórter, Paola de Hort. Olá, Paola, bom dia para você. Bom dia, Carla. Olha, Carla, o novo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje pela manhã, em entrevista para a TV Globo, que a grande ação do governo Michel Temer será controlar o aumento dos gastos públicos. Segundo ele, o governo deve estabelecer um sistema de metas para que esses gastos possam ser controlados e que essa medida será essencial para esse novo governo. O ministro também falou sobre o Banco Central. Ele disse que o governo deve enviar ao Congresso um projeto para que seja retirado o status de ministro do presidente do Banco Central, mas que a diretoria deve manter o foro privilegiado. Ele também afirmou que até o final da semana deve ser indicado o novo nome para a instituição. O ministro também afirmou que o governo vai manter os programas sociais que são essenciais. Carla? Obrigada, Paola, pelas suas informações. Bem, ontem o presidente interino Michel Temer também afirmou que vai manter os programas sociais. Ele ainda destacou que pretende fazer reformas sem alterar os direitos previdenciários e trabalhistas. Vamos manter os programas sociais. O Bolsa Família, o Pronatec, o Fies, o ProUni, o Minha Casa Minha Vida, entre outros, são projetos que deram certo e, portanto, terão sua gestão aprimorada. Aliás, aqui, mais do que nunca, nós precisamos acabar com o hábito que existe no Brasil, em que assumindo outrem no governo, você tem que destruir o que foi feito. Ao contrário, você tem que prestigiar aquilo que deu certo, completá-los, aprimorá-los e insetar outros programas que sejam úteis para o país. Eu expresso, portanto, nosso compromisso com essas reformas. Mas eu quero fazer uma observação. É que nenhuma dessas reformas alterará os direitos adquiridos pelos cidadãos brasileiros. Durante a cerimônia de posse ontem no Palácio do Planalto, alguns ministros falaram sobre a expectativa em relação ao novo governo. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, confirmou que o novo governo vai manter o reajuste de 9% do Bolsa Família e também ressaltou a necessidade de criar novos programas de geração de renda. Abrir a porta de saída do programa, incrementando programas de desenvolvimento local, de geração de emprego e renda, de empreendedorismo, agilizando e trazendo o SEBRAE, microcrédito, trazendo propostas de renda, independente do Bolsa Família. O ex-governador Moreira Franco vai assumir o cargo na presidência responsável pelas concessões à iniciativa privada. Vamos desobstruir todos os empecilhos na regulamentação, na falta de segurança jurídica, na definição clara do papel dos estruturadores, dos que terão a responsabilidade de financiar o sistema financeiro e daqueles que irão concorrer. Citando o cenário econômico, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou que o momento é de cortar gastos. Nós temos um problema que estamos gastando mais do que recebemos. Na minha casa, quando eu gasto mais do que recebo, eu corto alguma coisa. Eu não vou no cinema, não vou no teatro, não vou comprar terra no novo, não vou... pronto. No governo não é diferente. O novo ministro das cidades, Bruno Araújo, reitera o discurso de austeridade. Cada ministro do Estado fazendo o seu papel de organizar a sua estrutura, procurando fazer a maior economia possível em todo o sistema da máquina, com uma contribuição ao ajuste. Nesse momento, é a atenção voltada à equipe econômica. Nós temos um novo sistema de planejamento estratégico que possa apontar saídas e caminhos para a animação econômica e para o desenvolvimento. É também instalar um sistema de governança, de controle e de melhoria dos gastos públicos. É ter uma operação do orçamento mais equilibrada, buscar o equilíbrio fiscal. Ou seja, existem várias prioridades que se somam no sentido de buscar uma melhor atuação da máquina pública, poupando recursos, fazendo o equilíbrio fiscal e tendo condições de contribuir com o fortalecimento da política econômica que vai trazer o crescimento, o desenvolvimento e a geração de empresas. A segurança das Olimpíadas, realizada este ano no Rio de Janeiro, também é prioridade. A minha primeira prioridade, amanhã, chama-se Olimpíadas do Rio de Janeiro. Nós estamos há poucas semanas e nós temos um papel estratégico na realização das Olimpíadas. Por isso, a minha primeira reunião será exatamente para tomar pé, elaborar um relatório ao senhor presidente da República e, a partir daí, tomar todas as medidas necessárias para esse evento, que vai mostrar o Brasil ao mundo, mas também o Brasil a ele próprio, possa transcorrer na maior paz e na maior tranquilidade, como é, aliás, o desejo de todos. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia no próximo Boletim de Notícias. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho